Agora, vai A primeira vez a gente nunca esquece A primeira vez, então vamos fazer duas de nubes no meu início Você já foi naqueles mercados, você não pode encontrar um só? Tem que encontrar dois ou três? Ô meu irmão O pior ali Você é fazendeiro, hein? Rodeio, Rodeio Seu telefone já não toca mais Estou sentindo a falta de você Meu bem já sabe que te amo demais Queria estar ao lado pra saber Se um dia a gente ainda vai se encontrar Pra falar, conversar Uns momentos, pois, que não consigo esquecer Agora, me diz o que é que eu faço com esse amor Agora, por que é que tudo isso se acabou Agora, me diz o que é que eu faço com esse amor Agora, me diz o que é que eu faço com o meu coração Está chorando Vou mudar Sei, o que é que eu faço com o meu coração Sei, o que é que eu faço com o meu coração Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos até o amanhecer Te espero no farol Te espero no farol Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Amor Amor Se um dia vai entrar Tanto que eu te quis Você, você vai ver Mas Tenho que aceitar Deixa em teu olhar Não posso resistir Então vem pra perto, vamos ler Vem